Mãe do Mar Oh, linda sereia, venha me ajudar Oh, linda sereia, venha me ajudar Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água quem viu-me valer Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água quem viu-me valer E foi nas ondas do mar Que entreguei os meus problemas E aprendi a confiar Que todo mal não dura para sempre Que a paz é uma semente Que precisa semear E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu E me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar A Iemanjá Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água quem viu-me valer E foi nas ondas do mar Que entreguei os meus problemas E aprendi a confiar Que todo mal não dura para sempre Que a paz é uma semente Que precisa semear E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu E me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar A Iemanjá E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu E me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar Iemanjá me acolheu E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu E me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar Oh, doceada Sonhei que estava na beira da praia Eu abri meu coração Olhando as ondas do mar No céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda Mamãe Iemanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Estendendo suas mãos Para me abençoar Eu sonhei Sonhei que estava na beira da praia Olhando as ondas do mar No céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda Mamãe Iemanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Eu sonhei Sonhei que estava na beira da praia Olhando as ondas do mar No céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda Mamãe Iemanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Para me abençoar Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda Mamãe Iemanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Estendendo suas mãos Para me abençoar O doiá O doiá O doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá O doiá, o doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá Iemanjá Salve mãe Senhora das águas Dos mares, dos lares Energia sagrada És rainha És a força que gera a vida Salve Iemanjá Minha doce Iabá Soberana Que vive a cantar A canção do amor O teu canto é proteção Eu te dou Uma estrela do mar Um espelho bonito Com amor e gratidão Minha mãe Senhora das águas Dos mistérios Que dominam o meu viver O meu ser Clareia a minha alma Com leveza e compreensão Protege a minha vida O doiá O doiá O doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá O doiá, o doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá O doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá O doiá, o doiá das águas O doiá é minha mãe Iemanjá Amém